Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trânsito de vocês. Galera, é o seguinte, hoje é sabadão, tô eu e o Coroa já cansado aqui, de ontem a gente ficou até tarde aí, ontem foi sexta. Nem acabei nem gravando, galera, mudança da noite, porque senão a imagem fica meio zoadinha e já tava cansado, né galera? E hoje, galera, a gente tem por enquanto duas, né? A gente tem uma agora cedo e uma numa hora da tarde. Mas vamos ver, se acabar a cedo essa daqui eu mando mensagem já pra pessoa pra gente tentar adiantar. E é o seguinte, galera, a gente tá indo ali em Carapicuíba, certo? É sem ajudante e é o seguinte, galera, vai rodar pertinho, ó, coisa de, acho que no máximo uns 300, 400 metros, uma coisa assim. Eu tinha olhado, mas já não me recordo agora, galera, tantas mudanças que a gente vai olhando, eu só passo e já passo por esse vamo e eu já não me lembro. Tá friozinho, tem hora que dá uma garota, tem hora que para, mas é isso aí, tempo nublado e vamos embora, galera. Vamos fazer dinheiro, entendeu? Sabadão, só o luxo, beleza? E é isso aí, deixa aí nos comentários aí se vocês trabalharam no sábado, qual o máximo de mudança que vocês já fizeram aí no sábado. Deixa aí pra mim que eu quero saber, beleza? É isso aí, galera, partiu carregar. E é isso aí, pessoal, acabamos de chegar aqui, mas é quando ela tá parada já, certo? É uma escadinha considerável, né, eu não tô nem vendo o final dela, mas tem mais lá pra cima, viu, galera? Isso aqui é só o primeiro lance, tem uma rédea e tem mais lá pra cima. Escadaria danada. Tá certo? Bom, aí vem quando ela tá aí, a gente parou na contramão mesmo, pra ficar facinho de sair da casa e já vir. O calcinho tem que ter, beleza? É isso aí, só o luxo. É isso aí, pessoal, a primeira entrar no baú. É grandinha a geladeira, hein? Larga. Isso aí, a primeira. Luxo? E pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, essa aqui é a indicação. É da mãe, é pra mãe de um rapaz que a gente já fez mudança pra ele e eu não lembrava do rapaz. Ela falou o nome dele, mas eu acabei não lembrando, porque é muito cliente, né, galera? A gente acaba esquecendo. E aí ele desceu agora, eu acabei de lembrar. Muito show, galera, eu sempre falo pra vocês. Mas, né, indicação é o que faz o trampo ir pra frente, beleza? Então faz o serviço top, no luxo, padrão, pra manter a clientela e adquirir novos clientes, beleza? Porque aí você deslancha, beleza? É isso aí, vamos começar... Vamos começar não, né? Vamos terminar de carregar isso aí. Olha aqui, pessoal. Ali normalmente a gente coloca as coisas pequenas, mas como a prioridade a cliente quer os maiores, porque é muito pertinho aqui, se não couber, eles levam depois de cá. Então, olha como é que a gente tá fazendo. Tudo muito forradinho, tá vendo, ó? Manta, coloca a mesa em cima, as cadeiras. Olha lá. Ali é a porta, manta na porta, tá certo? Pra ficar tudo no luxo. E quem já conhece, sabe que depois a gente fecha com o colchão ali. Olha aí, pessoal, como é que tá ficando. Só o luxo aí, ó. A gente pega tudo aqui, faz uns quadradinhos, ó. Já fica tudo fechadinho, ó. Tá vendo? Show de bola. Galera do céu, olha o tamanho dessa tábua de passar roupa. É mais larga que o velho. E mais alta. Você é louco, mano. Nunca vi uma tábua desse tamanho. Você tá louco. Enfim. Meu pé também não é muito grande, galera, mas, pô, uma tábua é grande. Caramba, meu. Mas é isso aí. Olha como é que tá ficando aí, ó. Máquina de lavar. Tipo uma sapateira, né? Os ferrinhos ali. Que é uma arara. Tipo uma arara, né? E é isso aí. Fogãozinho. E aí, galera, a gente já gosta de deixar o espacinho aqui, ó, pro bujão de gás. Na hora que vem a gente já prende aqui. Beleza? Bom, aí tá vindo umas caixinhas aí. Porque os grandes, aparentemente, já acabou. Beleza? Então a gente vai... O que tiver de coisinha pequena aí, já dá pra colocar aí. Luxo. Ficou um bom espaço aí ainda. Olha aí, pessoal, como é que tá ficando. Tá certo o bujãozinho que eu falei? Certo? E os itens pequenos. E, galera, é o seguinte. A gente só vai voltar aqui, ó. Porque a rua é descendo essa aqui, galera. Uns 200 metros. É nessa reta aqui. Certo? E aí? É rapidinho. E aí, igual eu falo pra vocês, galera. Não é porque é pertinho que é barato. Tá certo? A gente terminar de carregar aqui. Eu vou falar o tempo que a gente ficou pra carregar. Tem que cobrar o tempo, galera. Fica parado. Tem que cobrar a vinda até aqui. Tem que cobrar, galera. Tem que cobrar. Beleza? Senão não faz dinheiro. É isso aí. Vamos terminar aqui. Na hora que acabar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Luxo? Encerrou desse jeito aí, galera. Luxo? E é isso aí, pessoal. Vocês viram aí como é que encerrou? Demorou uma hora e quarenta. Pra carregar aqui. E agora vamos descer a rua lá. E vamos ver quanto tempo demora pra descarregar. Beleza? E é isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui. Bora descarregar agora. A gente tem que tomar cuidado, galera. É umas ladeirinhas nervosas aqui. Aí a gente parou o caminhão. A gente tem que tomar cuidado pra baixo, né? Na boca pra mão. Mas já facilita ali pra tirar as coisas. Certo? Bom, demorou pra gente chegar aqui em um minuto. Deu 200 metros, galera. Olha o cachorrão ali, ó. Bravo, ó. É isso aí, galera. Bravo. Pessoal, nem deu pra encerrar o vídeo ali. A gente já tá indo embora. Galera, demorou 20 minutos. 25 no máximo pra tirar. Eu não consegui terminar ali porque... Parou um rapaz com carro já pra pedir um orçamento ali já. E eu já entreguei o cartãozinho pra ele. Muito legal, galera. Tem cartãozinho também, tá? Ajuda demais. Você já entrega pro rapaz. E aí, às vezes, a pessoa tá na correria. Você entrega e depois ele pede aí. Ele manda os endereços certinhos. Certo? Galera, é isso aí. Só o luxo. Voltando pra casa agora. E é isso aí. Voltando pra casa é foda. Mas vai agora... É. Eu vou mandar mensagem pra pessoa, né, galera? Porque terminamos cedo. São 11 horas agora. Se eu for... Se ela não quiser adiantar, eu volto pra casa e espero dar o horário, né? Mas é isso aí. Partiu pra casa ou pra próxima. Luxo!